Olha, ela é extremamente positiva. A gente tem aí um pouco mais da metade da população brasileira sendo negra e antes das cotas a gente tinha 2, 3% de alunos negros nas universidades. Então, era uma inversão completa de valores. O pobre pagava a universidade do aluno branco rico. E se a gente for olhar para os dias de hoje, a gente já tem ali mais ou menos também a metade dos alunos sendo negros. Óbvio que a gente ainda precisa identificar, e a gente já está buscando isso, de saber onde estão esses alunos negros. Porque eles não estão muito disseminados nos cursos de elite, direito, medicina, odontologia. Eles estão mais na licenciatura, enfim. Mas já é uma mudança de paradigma da cara da universidade.